Dizem que os carecas são todos iguais, ficará aqui um Pedro, um Paulo e tudo isso a cabo. Mas nesse campeonato jogamos os dois, Soutor. Mas quando é que eu disse Paulo? Foi agora? Foi agora. Agora vejam o que é que está aqui escrito. Pois está, Pedro. Ou seja, nem ler sei. O Soutor é candidato pelo PAN, não é a primeira vez que o PAN tem um eurodeputado, se o Soutor for eleito. O Soutor pode garantir aqui que se for eleito, vai bater o recorde do último eurodeputado eleito pelo PAN, que ainda se aguentou 11 meses inteiros no cargo, antes de sair do PAN... Acho que esse é um recorde difícil de bater, é 11 meses e um dia, nem sequer é um ano. Pensei. Ter que levar os meus gatos para Bruxelas, 4 gatos, toda uma viagem, imagino, 4, 1 dia, para depois ficar lá só 11 meses, normalmente, são os 5 anos. Para que empresas belgas é que têm enviado currículos, porque o senhor diz, eu vou trabalhar para Bruxelas, mas segundo as sondagens, como deputado europeu, não é. Os biscoitos paupério, que era o nome do nosso convidado anterior. Por isso que fiz a muitas belgas, tem é que não podem ter nem ovos nem leite, porque senão depois acabam de não os poder comer, vai ser um desafio. Impressionante como o Soutor acaba de atacar o outro candidato por via da doçaria. O Soutor foi fundador da Oeiras Dance Academy. Certo. E presidente da Associação Nacional de Dança. O Soutor acha que foi esta sua experiência que marcou o programa do PAN, uma vez que muitos o consideram uma chachachada? Eu acho que aquilo que nós temos na política, e eu vejo aqui sempre nesta mesa, toda política tem de ter um bom jogo de danco, um bom geninho de cintura, para fugir às suas perguntas. Há quem diga que a sua candidatura não faz sentido, porque o PAN é um partido que defende tanto a vida animal. O PAN é um partido que defende tanto a vida animal, então aí depois eles vão e apresentam um candidato que é uma mosquinha morta. Por exemplo, se o Soutor tiver baratas na cozinha, como é que resolve? É pela via do diálogo? Critica o impacto ambiental da guerra. O impacto ambiental da guerra. Ou seja, quando o Soutor vê um prisioneiro atado a uma árvore, prestes a ser fuzilado, o Soutor fica angustiado a pensar epá, então agora as balas vão trespassar o corpo do homem e ele o gesto naquele pinheiro. Esta contribuição extraordinária dos lucros excessivos da guerra pode ajudar primeiro a apoiar os refugiados, a apoiar o drama humanitário, mas depois é o próprio Zelensky que diz que não tem, por exemplo, tem os sols contaminados, que não tem instalações básicas de saneamento básico. E vimos até na primeira parte que a União Europeia está aqui para contribuir para os autocolismos. E por isso, brincando um bocadinho com algo que é muito sério, mas esta contribuição irá ajudar a peça de reconstrução ambiental.